Quando eu mudei meu nome pra Drip, uma mistura de sonho e esperança em inglês, eu comecei a me sentir diferente. Alguém com esse nome seria a única, certo? Errado. Tiravam muito sarro do meu nome na escola e eu passei a ser a Drip repugnante. Foi terrível ouvir isso de várias bocas de 16 anos que estavam em rosto cheios de espinhas. Comecei a ter a certeza de que ninguém gostava de mim. Nem o menino mais voado da sala me olhava. Porque o nome dele não era tão babaca que nem o meu. Sofri muito. Tudo que eu queria era crescer logo. E eu cresci. Mas se engana quem pensa que crescendo, os problemas vão embora. Os da escola pode até ser que se amenizam, mas aí a vida dá lugar a outros, mais fortes. E você? Você se sente completamente sozinho. Aí até que dá uma pequena vontade de voltar pra época da escola, sabe? Porque naquela época a gente esperava o futuro. Mas e agora? Estou no futuro. E eu posso garantir que ele não é tão bacana quanto eu pensei que fosse. Pelo menos meu nome não é mais Drip.